Olá! Então hoje a minha gratidão vai para todas as pessoas que aceitaram os seus erros, aprenderam com seus erros e mudaram a partir deles. Mudaram a si mesmas e a própria vida, mudando os erros, transformando os erros em qualidades. Essa mudança, essa atitude, desse processo, ele é maravilhoso, ele é extremamente transformador. E quando a gente aceita um erro nosso, quando a gente aceita e aprende com esse erro, a gente quebra um ciclo monstruoso, não só na nossa vida. A gente quebra ciclos em vórtices de energia das pessoas próximas da gente, das pessoas que têm conexão com a gente, criando a não tendência a se manter no erro, mas criando a probabilidade para que todas as pessoas aprendam com os erros. Na verdade, quando você aprende com o seu erro e você entende que ele tem que ser aceito e mudado, você diz para o seu eu superior que você não precisa mais cometer esses erros, que você pode aprender com o fácil, com o feliz, com o belo, com os acertos, com a realização. E essa mudança em você muda a frequência da coletividade. Então, a minha gratidão de hoje é para quem aceitou os seus erros e aprendeu com eles. Eu te convido a esta gratidão. Inclusive, seja grato a você por todas as vezes que você aprendeu com os seus erros, aceitou eles e se transformou com eles. Você também merece essa gratidão. Muito obrigada. Gratidão profunda. Namastê.